Salve, salve família, é riquíssimo que esse vídeo não mora naqueles picos, naquelas crocantes pra aquela reação, tá ligado não? Cleanzada tá aí, fãsseu, com uns feats que eu vou um vídeo, bora. Chama, velho. Antes do play, tá ligado comigo que é o esquema? Deixa o like, se inscreve se não for chato, me segue, deixa o seu like pra ter aparecido na tela do seu YouTube. Cada dia ativa o badalo dessa porra desse sino que o YouTube tá atirando, tá ligado? Seja um vídeo que respeita todo mundo da mesma forma, aquelas crocantes, o link tá na descrição aí da lojinha de beat, se quiser pegar um beat pra fortalecer aqui, certo? Deixa o like no comentário, comenta no like aí, tá ligado? Tu entendeu, não preciso repetir. Porra, hein, vambora. Let's go, let's get it poppin'. Revoada Star. Tem um tempo que eu não vejo trampa dele. Revoei, já visei a volta só no outro dia. Minha caixa não suporta, mano. Minha caixa não suporta, mano. Filho de férias. Putina em meus pés e chus, Cusina na bag, pulo o som cheguei tão perto. Booth, bitch não me impede. No, rei perdendo, enfim, Booth, tá com a soma, né? Booth, pede selfie. É seu modelo esportivo breve parte pra lua na fronte. Não quero brigar pra subir na garotinha Me ligando, me beijando pelo seu Iphone Me deixando aqui de confortável, novo I-Force Na tela amarelo, modelo Transformers Bitch vem vendendo comigo 24 horas Guerra das estrelas, o game está tipo Star Wars Enquanto eu só quero, patrocino Converse All-Star Migas Dream Team só de All-Star Tipo Play-Offs na Liga Tinha vindo problemas no vestiário O anábil tipo Star Wars Mano 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 Da hora mano, curti Comenta o que vocês acharam família Deixa o like, se inscreve se não for inscrito Fortalece o seu amigo que a gente vai fazer na minha vida Inclusive comenta pra caralho, deixa escrito aí Badalo do sino Se cuida e até a próxima Fé porque porra minhas costas estão dando pra caralho Valeu Fica na paz aí, até a próxima Tchau Tchau Tchau